Diretamente é, restante Love Pax É o GM, o beat, e placar no mais ouro Tô liberdade pros que tá de tranca Saudade no peito dos amigos que se for Daqui de baixo segue só lembrança Se for no ano passado vai ser no adeposo Então joga 0,20 lá pro vidro do bichão Eu que já sou ripador, já tem que tá tudo bom 0,44, laranjeira, porradão Todos que já tentaram por todos que tentaram Eu vou fazer chover na ponte pra multiplicar Coloco o balde na goteira, eu tô pensando longe Quando até cancela quer espaço pra simpatizar Deu zero hora, então vambora que Deus me perdoe E ela me pergunta quanto eu ganho Só que pra ser sincero eu já nasci E eu tô de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o Pitbull avança, avança É os amigos da vida, mansa, mansa Ô meu bom, eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma, pátia, a noite é uma criança Dança, pergunta quem tá na liderança Lança É de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Hoje tá tendo pra escolher Calma que o Pitbull avança, avança É os amigos da vida, mansa, mansa Ô meu bom, eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma, pátia, a noite é uma criança Dança, pergunta quem tá na liderança E aí, David Love Funk Cê é louco, hein, cachorreira Mas isso não, cachorro A vida não aguenta Deve tá ouvindo isso aqui Tô de mim já não aguenta